Oi, bonitas e bonitos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um diário de obra. Gente, o diário de obra de hoje tá muito especial. Olha, é o primeiro diário de obra que a gente tá gravando à noite. Hoje a mudança nessa casa aqui vai ser assim, radical. A gente já começa aqui com essa porta aqui, tipo, maravilhosa no verniz. Olha isso, gente. Para com isso que bota linda. Linda, linda, linda. Ó, vou abrir aqui pra vocês agora. Podem vir. Ah, não, não era pra acender essa não. Essa aqui, ó. Ó, vem. Vem ver, gente. Que linda. Até tem luz agora, tá? Olha, talvez eu quero ir de escuro agora, recebe a iluminação. Deixa eu acender tudo, ó. Estão aprendendo ainda a ligar as lâmpadas. Essa aqui é a parte da sala, que é uma iluminação lindíssima aqui. Essa é a lâmpada geral aqui da sala. Essa lâmpada, ela tem um... Ela é mais puxada, um pouquinho com o amarelo. Eu posso tratar de sala, né? Esse ambiente mais de conforto que a gente precisa na hora de assistir TV. E eu gosto mais de TV meio escuro. Então, por isso, a gente usou os esportes aqui. São esses, que é como é por Deus. E aí, quando a gente for assistir TV, ó, coloca ali, tem aquela iluminação indireta. E fica aquele ambiente super confortável. Aqui, vocês podem ver, já tá pintado também. Já tá tudo pintado. Que lindo. Então, eu vou escolher essa cor, que é o branco ouro. Pelo gesso, vocês conseguem ver a diferença, ó. Que é um branco mesmo, que é o do gesso. E o branco ouro aqui, das paredes. A parte da cozinha tá um pouco bagunçado, tá um pouco bagunçado normal. Mas, olha, gente, nossa cozinha também. Aquele diferente, eu acho que é dos outros filhos, é a iluminação, obviamente, né? Ó, aqui a diferença da luz de lá, a gente colocou uma luz mais fria, né? Mais forte, mais branca. Porque aqui é a área de trabalho. Então, a gente precisa tá bem, ó, ligado ali pra não cortar a mão, não fazer besteira. Pintado também o gesso. Gente, esses paredes são maravilhosos, lindos demais. Mas, eu não vou abrir agora pra vocês, porque se não, depois eu não consigo fechar, agora eu trabalho aqui, não. Então, essa é uma intenção. Mas, já adiantando pra vocês, depois eu mostro o melhor, no próximo vídeo, né? Ah, meu serviço não mudou nada, né? A gente tá lá no... Mesma coisa da outra vez, né? Uh-huh, gente. Ó, ó, ó. Olha isso! Também botou um esporte aqui, amarelito. Só mesmo pra iluminar, é que é esse ambiente aqui, ó. Mais amarelinho, em quartos, né? Amei esses esportes, a gente ficou lindo. Parei também pintada. E eu achei o máximo, porque esse branco ouro deu um destaque pras tomadas, que ficou muito bacana, ó. Destaque do branquinho pra esse... Ficou um cinzinha, mas é branco mesmo, né? Esse aqui é o banheiro social. A gente deu uma lavadinha nele pro último vídeo. Mas ainda também... Não posso falar bagulho, porque são as coisas da obra aqui. Meu cinegrafista, dessa vez, tá diferente. Ele não vai gostar se eu falar que isso aqui é bagulho, tá? Noivo da Votar e das câmeras hoje, ó. Muito lindo também a iluminação principal que a gente colocou aqui, né? Iluminação também mais fria. Pra área do banho. Deixa eu mostrar aqui primeiro, porque aqui tá top demais. Deixa pra depois. Ó, ó. Ah, ó, detalhe, ó. A porta já invernizada. Aquele dia que eu mostrei pra vocês, isso daqui também, ó. Já tá tudo, ó. Nos trinques já. Vamos para o quarto solteiro, ó. Lindo também de cor. Já tá com as caixinhas de energia e iluminação top também. Essa daqui que a gente usou a iluminação mesmo na sala. Essa tá mais... Mas amareladinha, né? Por conta de se tentar de quarto mesmo, sabe? Tô falando de ambientação e conforto. A gente crescendo, né? Agora, vamos ali pro quarto de casal, ó. O quarto de casal. Pode descer o chinelinho aqui. Ó, porque tem paninho aqui, porque aqui foi lavado, tá? Não lavou, ela tá pronta pra receber as coisas. Ah, gente, o quarto de casal aqui tá lindo, tá? Tá lindo, luzinha de entrada, amarelinha. Essa aqui é a luz principal, também mais amarelada. Ai, calma, calma, ó. Que lindo, hein, coitinho. Pra vocês podem também, pra quando você quiser deixar essas redes, deixa essa, com destaque. Bem legal aqui no quarto. Ó, o quarto de casal tem cinegrafista dando gente chinelo aqui dentro. Que que eu faço? Que que eu faço com esse cinegrafista? Ai, o que bonheiro, gente. Esse bonheiro ficou com esse cano, né? Ficou maravilhoso. Ó, eu vou ser desce. Olha aqui. Olha aqui. E aí? Olha isso. Ficou muito lindo esses pendentes que a gente colocou aqui. Gente, olha isso. E essa é a educação principal. Tá lavadinho também, ó. Outro vídeo tava só com sujeira. Não tem sujeira mais. Vamos ver, só um pouquinho. E vou deixar de falar também, essa questão desse pendente aqui, ó. Indicação pra vocês, viu? A gente sabe que na hora de comprar isso aqui, gente, nas lojas tem, às vezes acaba sendo muito caro, né? A gente comprou no Mercado Livre. A gente comprou no Mercado Livre. Foi sempre pouco os dois, tá? Então, aí, ó. Indicação pra vocês, muito legal pra pagar de novo. Ai, gente. E é esse o vídeo de hoje. Próximo dia de obra. Vai ser bem emocionante também, porque a gente vai ter já a parte dos móveis, né? A gente já tem até algumas coisas já, como vocês estão vendo pra cá. Tô amando compartilhar isso com vocês, saber que vocês estão gostando também. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Me siga no Instagram, Bruno Almeida Zê. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.